Olá, começa agora mais um Brasil em Pauta. E o nosso convidado de hoje é o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Paulista, ex-metalúrgico, sindicalista e já foi ministro do Trabalho e da Previdência Social em outra gestão do presidente Lula. Ministro, obrigada pela sua participação no nosso programa. É um prazer enorme estar com vocês, estou à tua disposição para o que desejarem perguntar, para a gente trazer informações para o nosso povo. O governo do presidente Lula, como o presidente diz, nós estamos com a missão de reconstruir o New País. O país passou por profundas desconstruções das políticas públicas e nós precisamos, nessa reconstrução, acabar com a fome de novo, trazer, retomar a pauta de desenvolvimento, crescimento da renda e da massa salarial da classe trabalhadora brasileira e gerar empregos, acima de tudo, de qualidade. Então eu começo essa nossa conversa falando sobre a operação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, que resgatou só em agosto 532 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Como que foi essa operação, ministro? Na verdade, a operação do Ministério do Trabalho e Emprego com o respaldo da Polícia Federal e participação do Ministério Público do Trabalho. Na verdade, é uma força-tarefa conjugada com a participação do Ministério, coordenada pelo Ministério do Trabalho, a participação do Ministério Público do Trabalho, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Defensoria Pública também, que participa desse processo, para formalizar as reclamações, a necessidade das verbas recisórias, enfim, é uma operação com vários agentes, vários entes da República, às vezes, inclusive, até, eventualmente, a Polícia dos Estados também pode, eventualmente, dar apoio, e no sentido, não simplesmente, do resgate. O resgate é fundamental, é importante, e esta operação, o resumo do mês de agosto foi de 532 pessoas resgatadas, um grande número, que no acumulado do ano, há 2.077 pessoas resgatadas. Agora, eu costumo dizer que a nossa principal missão não é essa. Isso é muito importante, resgatar as pessoas, mas a principal missão nossa é evitar que as pessoas estejam sujeitas a esta condição. Isso é, acima de tudo, inaceitável. E nós precisamos que a sociedade compreenda e nos apoie, e tenha, e exerça o seu direito da indignação. Quer dizer, basta, chega, nós não podemos permitir, admitir, esse crime contra o direito humano da pessoa. Isso é uma agressão ao direito humano das pessoas que estão envolvidas em um processo como esse. Por isso, o chamamento dos empresários, da sociedade em geral, para dizer, olha, chega, basta, nós precisamos mirar a erradicação do trabalho análogo à escravidão e a exploração de mão de obra infantil. Então, esse é o desejo de expressar, quando a gente faz um balanço e apresenta, mas não é para enaltecer sequer o resgate. É para enaltecer e chamar a atenção que nós precisamos evitar que novos resgates aconteçam pela inexistência da prática criminosa. O caminho é o quê? Conscientização, denúncia? Várias ações. A denúncia é importante para levar o conhecimento, para combatermos, resgatar as pessoas, libertar as pessoas desta condição e oferecer às pessoas o pós-resgate. O pós-resgate é, ele está no cadastro único, ele está cadastrado para o direito ao Bolsa Família, para manutenção de uma renda, para que ele possa sustentar a sua família decentemente. ele tem necessidade de um processo de qualificação, de capacitação para o mercado de trabalho, onde a comunidade onde ele está, de onde ele foi tirado, tem como acolhê-lo de novo, de forma a oferecer condições dignas de trabalho. Então, isso é uma condição muito importante. Outra é chamar a atenção da necessidade da conscientização, em especial do mundo empresarial. Não é possível que alguém queira submeter um ser humano, um irmão, uma irmã, uma condição de trabalho análogo à escravidão. A precarização do tamanho é que leva a essa situação. Então, é preciso que todos os agentes econômicos do país se responsabilizem por isso. Você tem a necessidade do parlamento observar quais os projetos que estão tramitando o parlamento para endurecer a pena de quem recorre a esse tipo de absurdo, para poder ir corrigindo. Mas, acima de tudo, chamar a atenção para a conscientização. E no mundo empresarial, uma necessidade de consciência é o seguinte. Qualquer ação, operação de trabalho degradante que leve a essa condição, ele mancha a atividade econômica. Não é só aquela determinada empresa. O conjunto da atividade econômica acaba sendo contaminado na imagem. E cada episódio desse é muito ruim, muito negativo para a imagem do Brasil no globo. Então, a comunidade europeia, todas as comunidades que estão importando os nossos produtos, estão observando. Esses produtos estão sendo resultado de trabalho análogo à escravidão, de exploração do mundo de obra infantil, de agressão ao meio ambiente, crime ambiental. Então, tudo isso é fundamental para a imagem do Brasil lá fora. Nós, o nosso governo, a aderência do presidente Lula, é de que nós precisamos ir eliminando esse conjunto de notícias negativas para a economia brasileira e para o povo brasileiro. E, acima de tudo, para o direito humano da pessoa que é subordinada, submetida a essa condição degradante. E já que o senhor falou sobre a exposição da atividade econômica, a gente pode falar em uma atividade econômica em que mais ocorre esse tipo de crime? E também em alguma região do país é mais frequente? Você tem sempre o estado de Minas, às vezes Goiás, mas o estado de Minas sempre com um grande número de ocorrências. Nesse caso, no mês de agosto, Minas de novo, é o principal, aí vem Goiás, vem São Paulo, vem Mato Grosso, vem um conjunto de outros estados que vêm compondo esses 532 no mês de agosto e a soma de 2.077 nos oito meses. Agora, nós, e tem as atividades, muitas vezes, carvoaria. Então, uma coisa que nós estamos trabalhando para mostrar quem é o responsável, quem é o beneficiário de um trabalho análogo à escravidão em uma carvoaria. Porque as carvoarias, você fecha uma e abre logo ali na frente. Então, nós precisamos chegar, quem é a grande marca, o grande consumidor, a grande empresa, muitas vezes até multinacional, que se beneficia desse tipo de trabalho precário porque vai comprar a matéria-prima muito barata. A produção de cana, em verdade, diminuiu muito na atividade da produção do álcool, do açúcar, mas especialmente na colheita e no manejo da plantação e da colheita da cana, até porque tem grande parte mecanizada. Mas cana é outro segmento importante. Café. Nós fizemos o Pacto do Café esse ano, então diminuiu bastante o café, mas ainda teve muitas ocorrências do café, entre tantas outras atividades, como até no trabalho doméstico. Imaginar no trabalho doméstico, elas estão trabalhando análogos à escravidão, é inimaginável. Até aquela situação vexatória daquele desembargador que tinha uma senhora, uma idosa, submetida a essa condição na sua residência. Então nós vamos chamar a atenção, acima de tudo, da consciência, da conscientização das pessoas, cuidar bem das relações, dos seus contratos. Uma empresa, por exemplo, não pode dizer, aí eu não sabia, porque foi cometido no elo, outro elo da cadeia produtiva, no terceiro terceirizado, como aconteceu, por exemplo, com a produção do vinho no Rio Grande do Sul. Foi exatamente um terceiro. Agora, o principal tem responsabilidade, porque ele está se beneficiando daquele subcontrato, daquele contrato precário, que leva à precarização e trabalho análogo à escravidão. Nós dialogamos isso muito fortemente com as empresas. No caso, desse caso das viniculturas do Sul, teve resultado já muito positivo em relação a isso, que é isso que nós queremos enaltecer. Surgiu o primeiro acordo coletivo, após as nossas operações, o nosso chamado aos empresários, porque, olha, vocês têm responsabilidade nisso. Então, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Salariados, que tentava, desde a década de 90, fazer um acordo e não conseguia, não conseguia fazer um acordo coletivo global com o setor de vitrine e cultura, conseguiu agora, a partir das nossas ações. E nós queremos trazer outros setores. Então, o Pacto Café, vamos fazer agora o Pacto da Hortifruti Grangeiro, de forma também a ir eliminando e conquistando os segmentos. Então, a gente chama a atenção dos sindicatos patronais, das confederações patronais, de todos os setores da economia, dos sindicatos trabalhadores, para fiscalizar e nos trazer. Porque será a participação dos sindicatos que vai, de fato, resolver esse conjunto de questão. Se você tem, nos vários setores da economia, sindicatos de trabalhadores, empregadores fortes, representativos, negociando, construindo entendimento, isso não vai acontecer. O trabalhador também precisa estar consciente, para não ser enganado nessas situações. Exatamente. Mas aí é uma situação mais complicada, eu diria, porque, às vezes, a fragilidade, a tamanha que ele sequer tem força para reagir a essa situação. Muitas vezes, tem situação que é dramática da pessoa dizer, ah, é assim mesmo. Então, nós não podemos aceitar que seja assim mesmo, que é coisa de Deus, que Deus é responsável por isso. Deus não quer o mal, Deus não quer a maldade, Deus não quer ninguém sendo escravizado. Então, é preciso que as pessoas reajam e denunciem. É como houve tantas denúncias, partindo das próprias pessoas. O caso lá do Sul, por exemplo, trabalhadores que fugiram e levaram a denúncia, que criou as condições da gente fazer a operação e fazer o resgate, e agora surgiu o primeiro acordo. E tenho certeza que nesse setor lá no Sul, nesse setor econômico, nunca mais vai ocorrer de novo essa situação, porque a transparência, a participação organizada dos trabalhadores, seguramente vai evitar. Ministro, e a intenção de continuar com essas operações, né? Está no planejamento do Ministério? Está no cotidiano e queremos, a partir do concurso que vamos realizar para 900 novos profissionais da fiscalização, poder incrementar e aumentar. O que nós desejamos, os acordos coletivos, os pactos que devemos fazer com cada setor, é para evitar que aconteça essa situação onde empresas levam a uma precarização tamanha que chegue ao trabalho análogo da escravidão. Agora, nós vamos continuar todos os meses, em todo o território nacional, com as fiscalizações. Então, é a combinação da força, da repressão desses setores organizados, conforme nós dissemos aqui, os vários entes da República atuando conjuntamente, de forma coordenada, ao mesmo tempo oferecendo, do outro lado, a mão da conquista, da solidariedade, da conscientização venha, vamos conjuntamente trabalharmos para evitar o que aconteça, porque isso será melhor para cada setor da economia brasileira, e não somente para as pessoas envolvidas, não somente para o conjunto da sociedade, mas as próprias empresas se beneficiarão nisso. A gente vai fazer uma pausa agora para um breve intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a expectativa da criação de empregos formais no país, reforma trabalhista e FGTS. Então, saia daí! Olá, o Brasil em Pauta está de volta, e o nosso convidado de hoje é o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marino. Ministro, o senhor tem dado declarações frequentes sobre os entraves na reforma trabalhista e criticado a lei da terceirização. Então, a gente começa esse segundo bloco falando sobre isso. Olha, Luciana, esse debate é muito importante, complexo e delicado, ao mesmo tempo. Todo o debate sobre legislação, reformas, ele tem um ingrediente chamado Parlamento Brasileiro, Congressional, portanto, o Parlamento é autoridade para qualquer reforma ser implementada no Brasil. Agora, a última reforma trabalhista, você tem questões que ficaram muito complicadas. Por exemplo, enaltecer a negociação individual, o indivíduo perante o seu empregador. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O que se enaltece é a negociação coletiva, é a proteção coletiva, é o contrato, é o acordo coletivo, é o papel das organizações organizações constituídas sindicalmente de trabalhadores e empregadores. Então, onde você tem dois sindicatos fortes, representativos, nascerá boas negociações de bons acordos coletivos. Não é o contrário. O que a última reforma fez foi enfraquecer as entidades sindicais de trabalhadores, criando um desequilíbrio entre as partes, e criar dificuldade do custeio das finanças dos sindicatos. Isso levou a um processo de enfraquecimento. Então, é necessário pensar, neste momento, sob a orientação e liderança do presidente Lula, o grupo tripartite, que está trabalhando, coordenada pelo governo, com participação de vários ministérios, sob a coordenação do Ministério do Trabalho, mas o que eu tenho estimulado é que as partes bilateralmente construam entendimento. Ou seja, a bancada de trabalhadores e empregadores construam. Porque aí o governo vai respaldar esse entendimento para facilitar a tramitação no Congresso Nacional. Qualquer tema sobre essa relação de trabalho que chegar no Congresso Nacional com as partes brigando, sem entendimento, divergindo, tem pouca chance de transitar no Congresso Nacional. Então, a diretriz é, olha, vocês se entendam aí. Mostrem que as bancadas, trabalhadores e empregadores estão preparadas para exercitar a negociação a partir da própria legislação. Então, se as bancadas construam entendimento, não tem por que o parlamento dizer que isso não serve. Se o argumento da reforma foi trazer facilidade para a economia, para gerar proteção, para gerar empregos, para gerar colocação, para melhorar o ambiente, se os empresários estão de acordo, é porque todas essas condicionantes estão colocadas na mesma negociação. Portanto, não haverá razão para você ter uma restrição do parlamento em acolher essas eventuais mudanças que as partes possam fazer. E sobre a geração de emprego, o governo se mantém otimista quanto ao saldo de empregos formais para esse ano? Sim, nós temos um acúmulo dos sete meses de 1 milhão 166 mil e uns quebradinhos de empregos formais, coordenado aí com o indicador Cargede, ou seja, elevando o estoque de emprego no Brasil. Faço um parênteses para dizer, Luciana, em 2003, quando o presidente Lula assumiu o estoque de empregos formais, era de menos de 22 milhões de empregos. Os dois governos do presidente Lula, o presidente Adilma, chegamos a um estoque de 42 milhões. E hoje estamos com 43 milhões e um pouquinho. Quando assumimos dia 1º de janeiro, estávamos abaixo dos 43 milhões, quase 43, hoje ultrapassamos os 43 milhões. Ou seja, toda aquela propaganda, marketing, que a reforma era para gerar emprego, não gerou absolutamente nada, porque o estoque se manteve inalterado. Então, foi somente pontual. E o que aconteceu, mesmo de verdade, foi substituição de emprego de qualidade por subemprego, por emprego de baixa remuneração, emprego de má qualidade. Então, o que nós precisamos é, neste processo, valorizar o emprego formal e o emprego de qualidade, elevar a massa salarial, elevar o salário médio praticado no Brasil. quanto maior a renda dos trabalhadores, maior será a possibilidade do crescimento da economia e crescimento do emprego também. Porque uma coisa puxa a outra. Se a massa salarial diminui, é natural que também os empregos diminuem, porque se terá menos consumo, menos consumo, a empresa vai vender menos, vai vender menos, sai de menos mão de obra. Então, nós precisamos dar sequência a esse processo. Nós estamos seguros que vamos ter um saldo da ordem de 2 milhões no ano todo de 2023. Contudo, é importante lembrar que a economia ainda está crescendo muito lentamente, especialmente na indústria. Então, a indústria ainda é motivo de preocupação. Nós temos que trabalhar essas preocupações. o vice-presidente Alckmin tem falado bastante sobre a necessidade da reindustrialização e da neoindustrialização. O presidente Lula também fala bastante e valoriza a reindustrialização. É a grande oportunidade do Brasil, é uma janela de oportunidade nesse processo de restabelecer o papel da indústria. Indústria significa transformar. Indústria significa emprego de melhor qualidade para somar com o serviço, para somar com o serviço público, para somar com outras áreas que geram emprego no Brasil. Mas a indústria, sem dúvida, é um emprego de melhor qualidade, mais estruturado, mais duradouro. Portanto, esse é o desafio ainda colocado. A estratégia, então, é unir esforços, né? Reconstruir e unir o Brasil, como o presidente Lula tem nos orientado e como é o slogan do nosso governo. Agora a gente fala um pouquinho sobre o FGTS. Quem tem direito? Bom, tem direito, todo mundo que está empregado no regime CLT que a empresa tem obrigação de depositar 8% na conta, formando a poupança, a conta individual desse trabalhador, dessa trabalhadora, que tem a missão de socorrê-lo no infortuno do desemprego e, ao mesmo tempo, a construção de um fundo de investimento para habitação em especial, mas também saneamento e infraestrutura e o fundo de garantia tem sido responsável por muitas obras de infraestrutura espalhadas pelo Brasil. Portanto, é muito importante dois fundos públicos que existem no Brasil, o fundo de garantia e o FAT, que são os fundos que praticamente dão suporte dos créditos de investimento para quase tudo que se imagina. tem crédito para a agricultura familiar, tem crédito para a minha casa e a minha vida, tem financiamento para a obra de saneamento e infraestrutura, sempre você vai ter esses dois fundos respondendo para essa tarefa, portanto, tem que ser bastante valorizado e bem cuidado. E o governo quer fazer algumas mudanças em relação ao saque aniversário, que mudanças são essas, ministro, e por quê? Veja, o governo anterior ele criou esse fenômeno do saque aniversário, que o saque aniversário é o direito do trabalhador todo ano fazer lá sacar uma parcela do seu fundo, que eu não vejo com bons olhos a bem da verdade, porque se enfraquece o fundo de garantia, mas ele está aí e não vai ser mexido. O que nós vamos criar, porque o governo anterior trouxe nesta mudança, introduziu uma coisa muito prejudicial a esses trabalhadores, que fez adesão ao saque aniversário e junto ao saque aniversário criou-se a possibilidade de os trabalhadores tomarem empréstimo junto às instituições financeiras consignado, portanto, você tem lá o seu fundo prisioneiro nesse empréstimo e, na ocasião da eventualidade da demissão, ele está proibido, impedido de sacar o seu saldo. Vamos imaginar que você, Luciana, esteja, você tem a conta vinculada ao fundo de garantia, você tenha 30 mil de saldo no seu fundo, você fez o empréstimo de 10 mil e você, lamentavelmente, foi dispensada. Portanto, 10 mil salda o seu compromisso com a instituição financeira. Aliás, poderia até te autorizar antecipar, liquidar, que poderia diminuir de menos de 10 mil, porque, de repente, se você faz o deságio, seria menor, mas vamos imaginar que sejam os 10 mil, sobraria 20 mil no seu saldo, você não pode sacar. Essa é o que está colocada. É esta correção que nós estamos encaminhando, já era para ter sido encaminhada, enfim, mas tenho certeza que na semana que vem o ministro Rui Costa despachará com o presidente e terá um encaminhamento para o Congresso Nacional poder corrigir essa distorção, que é um verdadeiro prejuízo para os trabalhadores que se coloca nessa situação. E já que a gente falou do saque aniversário, ministro, quem pode sacar o FGTS? Em que condições que esse dinheiro pode ser sacado? Hoje, o trabalhador que fez adesão pelo saque aniversário foi demitido e ele não pode sacar. Tem que aguardar dois anos até completar dois anos pós, conforme a data do seu aniversário para poder ter esse direito. Nós queremos que o Congresso Nacional analise rapidamente esse projeto de lei e crie as condições de ele sacar imediatamente. Se ele foi demitido, ele tem o direito, conforme a Constituição do fundo, de sacar o seu saldo. Você tem também a situação onde o trabalhador ao adquirir uma casa própria, ele tem direito a sacar o seu fundo. não é sacar, é simplesmente oferecer o fundo como parte do pagamento desse imóvel que ele adquiriu, seja no Minha Casa e Minha Vida, seja numa instituição financeira que ele financiou o imóvel, se ele tem um conto de financiamento, ele tem o direito de acessar. E tem outros casos previstos em lei numa situação de gravidade. A pessoa tem uma doença, uma gravidade, enfim, que vai justificar a situação, ele tem também direito ao seu saque do fundo de garantia. E tudo isso está impedido por esse caso de demissão no caso dessa lei que nós vamos corrigir. E para finalizar, acho que a gente não pode deixar de falar sobre os golpes com o FGTS. Tem o FGTS digital, Luciano, que nós estamos fazendo uma das mudanças em implementar uma atualização, uma modernização na gestão do fundo de garantia com maior segurança jurídica, mais transparência e mais transparência para o trabalhador e para a empresa. O trabalhador vai saber online se a empresa está honrando o seu compromisso de fazer o depósito, porque isso vai ser muito ágil. E para as empresas o que tem de bom é que ele vai economizar tempo na gestão do seu fundo. Então, o cálculo é que os 4 milhões de empregadores do Brasil, cada empregador teria no mês a economia de 34 horas por mês do que custa a gestão do fundo hoje do que vai custar a gestão do fundo a partir da implementação do FGTS digital. Ou seja, daria uma economia de 136 milhões de horas por mês, somando 1 bilhão e 600 milhões de horas economizadas por ano pelas empresas. Isso aqui custa uma montanha de dinheiro também em economia para as empresas. E para o trabalhador a agilidade, porque a empresa depositou, se ele tiver no aplicativo lá, ele vai saber, caiu lá, meu plim do fundo de garantia, a empresa já honrou seu compromisso, está tudo certo e tal. E vai facilitar a fiscalização, porque a nossa fiscalização vai ter a condição de aqui, está certo? Aqui da sede ou lá da cidade, do estado que o nosso fiscal está lotado, que tem a tarefa de fiscalizar lá, ele vai saber a empresa X não depositou, qual é a razão, qual a atuação, quais as ações que nós devemos fazer para melhorar a eficiência da arrecadação do fundo de garantia. Seguramente vai melhorar muito. Mais uma ferramenta para o trabalhador, né? Ministro, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço sempre a disposição, um abraço aos espectadores, internautas, enfim, que vamos construir e reconstruir esse país para o povo brasileiro. O Brasil em pauta de hoje recebeu o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.